Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora, não importa o dia, porque assim, é impressionante, todos os dias eu acordo com a mesma vontade de fazer merda, então eu acho que não importa. Hoje eu acordei, graças a Deus, né? Obviamente que senão eu não estaria gravando esse vídeo. Meu Deus, eu tenho que parar de fazer piada pesada. É verdade. Enfim, hoje eu acordei com uma vozinha, uma vozinha me dizendo aqui, ó, pinta seu cabelo, faz merda sua boba. Acordei com essa vozinha, então... Não, gente, mas agora é sério, eu vou contar pra vocês o que que se passa, o que que tá acontecendo, esse vídeo no ar assim, do nada. Antes o meu cabelo era assim, eu era morena, tinha o cabelo escuro, aí me deu a louca, resolvi ficar assim, loira. Beleza, falei assim, não, preciso pintar meu cabelo, tô com vontade de mudar um pouco, tem que mudar, é importante, as mudanças são importantes na nossa vida. Então por que não mudar? Virei loira, só que a gente sabe que o cabelo loiro, ele dá muito trabalho. Até aí eu aceitei? Aceitei. Porque eu sou idiota. Não, tô brincando. Aí, beleza, falei assim, não, vou pintar do mesmo jeito e tal, pintei o cabelo. Gente, tinha opção lá, hein, eu tinha opção, vocês até me ajudaram e falaram assim, faz o moreno iluminado, mas quem disse que eu gosto dos cinquenta? Não, eu gosto dos cem, entendeu? Quando tiver assim, cem por cento merda feita, aí eu vou tá feliz. Aí eu resolvi pintar de loiro, amei, eu ainda amo meu cabelo, tá? Não tô falando que, meu Deus, eu enjoei, não quero mais saber. Não, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu vou pintar ele. Não sei de que cor ainda, mas eu vou pintar. É, bom, o meu cabelo, ele quebrou muito, muito mesmo, tô sendo bem realista com vocês, bem sincera. Ele quebrou, tipo, muito e o loiro, ele mostra muito mais. Bom, aqui, como vocês podem ver, a raiz, ela já cresceu bastante, então eu vou pintar toda essa parte, porque em vez de eu fazer moreno iluminada, eu resolvi logo abrir logo tudo, ó. e virar loira. Não sei porque eu fiz isso, mas ok. E ficar loira por completo. Então foi uma mudança muito radical, foi uma mudança, tipo, do nada, ninguém... Todo mundo ficou sem entender nada, mas agora eu decidi mudar. Já faz uns dias que eu tô pensando nisso, porque o meu cabelo, ele não está mais saudável como antes. Gente, juro, ele quebrou muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa parte aqui. Tá vendo que, ó, vou chegar aqui pertinho pra vocês conseguirem ver. Essa parte tá, tipo, muito fina. Aqui na raiz, o cabelo tá, tipo, bem cheio, obviamente, mas aqui na ponta não tem praticamente nada. Vou mostrar aqui do outro lado, que eu sou realista, entendeu? Ó, aqui também quebrou bastante. Não, calma que eu ainda tenho mais quebrado. Aqui, ó, quebrou muito. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas quebrou bastante. Então, eu prefiro mil vezes ter um cabelo saudável do que só importar, tipo, só me preocupar com a aparência do cabelo, entendeu? Por exemplo, meu cabelo tá muito lindo e tal, loira, morena, enfim. O cabelo tem que tá saudável, isso é uma coisa muito importante. Então, eu prefiro mil vezes ter um cabelo saudável. Então, eu vou pintar ele. Minha mãe vai no mercado, vou aproveitar que ela vai no mercado. Vou junto com ela, vamos comprar a tinta. E eu vou tacar no cabelo. Então, eu vou pintar meu cabelo e eu não sei se vai ficar bom. Se não vai, eu tô pouco amixando, entendeu? Porque depois é só fazer o quê? Raspar. Não, tô brincando. É, tenho certeza que vai ficar bom, gente. Não tenho. Meu coração daqui a pouco vai sair pela boca. Gente, estamos indo no mercado. Estou aqui com a minha mãe. Dá oi, mãe. Oi. E eu não consigo, assim, escrever pra vocês o que eu estou sentindo no momento. Gente, só sei que o meu coração tá assim, ó. Gente, é sério, eu tô muito nervosa. Não, até ontem, até ontem ela tava falando que ia retocar a raiz. É, tinha até falado com a minha cabeleleira. Falei assim, não, vamos retocar a raiz. Isso aqui tem que pintar, já cresceu demais. E agora, agora tá indo ali comprar tinta. Gente, eu vou contar pra vocês que, assim, nessas duas... Nossa, é difícil falar com isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou estar aqui, ó, caindo, desmaiando. Essas duas semanas passadas, eu acordei num dia, assim, Vou pintar o cabelo de preto. Aí, no outro dia, vou retocar o olho. E foi assim todos os dias, mas hoje, se eu não fizer hoje, eu não faço mais. Então, a gente tá indo lá, quase morrendo com essa máscara, mas tem que, né, usar. E aí, eu vou mostrando pra vocês. Gente, já estamos aqui em casa, como vocês podem ver. E eu queria realçar a minha sobrancelha, que tá muito bonita. Mas, enfim, já estamos aqui com as tintas. Eu, como sou uma ótima pessoa, eu penso antes de fazer as coisas, ou não, Vou chamar minha mãe para me ajudar a pintar o meu cabelo, para não estragar mais ainda. Entendeu? Então, a gente vai montar aqui tudo direitinho, ó. O pote, passar, dividir o cabelo, tudo bonitinho. Meu Deus, meu coração, vocês não têm noção. Eu postei um spoiler pra vocês no Instagram, e vocês estão enchendo o meu direct de mensagens. Ah, pinta de tal cor. Ah, você vai pintar colorido. Gente, eu sou dura da cabeça. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. E aí, tá preparada? Não, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Tá assistindo esse vídeo do loiro? Ai, eu tenho certeza que eu vou sentir tantas saudades. Tantas saudades. Porque, assim, eu gosto do loiro, entendeu? Eu me acho bonita, ela do loiro e tal. Só que, sério, quebrou muito o meu cabelo. E depois tem que ficar mantendo, porque meu cabelo cresce muito grande, ou cresce muito rápido, então a raiz fica enorme, e depois tem que manter, e eu não quero ficar mantendo. Então... E eu tenho que virar ser cabeleireira também, né? É verdade. Ainda bem que a minha mãe topa as minhas loucuras, viu? Tô muito ansiosa pra ver o resultado. Meu Deus do céu. Será que eu vou ficar tão diferente assim? Todo mundo do meu Instagram tá falando. Pinta, 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 pinta colorido, pinta... Gente, calma. Música... Como eu falei pra vocês, eu postei um spoiler, é porque eu não me aguento, entendeu? Eu tenho que postar spoiler no Instagram, nos stories, e eu vou ler pra vocês aqui, vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Aposto que abordou. Será? Lauanda, acorda com vontade de pintar o cabelo? Vai lá e pinta. Isso é verdade, porque eu tuitei. Se você ainda não me segue no meu Twitter, me segue aí. Gente, lá eu posto tudo, tudo mesmo. Assim que eu acordei, eu falei assim, Bom dia, estou com uma vontade tremenda de pintar o meu cabelo. Daqui 3 horas eu já tô como, olha só, o estado da pessoa. Nessa quarentena a gente fica muito no tédio, então comenta aí embaixo se você já fez alguma coisa assim, extraordinária, tipo, mudar o seu cabelo, cortar o seu cabelo, fazer alguma coisa da sobrancelha. Enfim, comenta aí aqui embaixo, eu quero muito saber, porque a gente não tem muito o que fazer, então a gente faz isso, né? Como eu tô fazendo agora. Música... Música... Já era, não tem mais volta. Já estou aqui com o meu cabelo, ó. Tenho que esperar agora, pra depois tirar a tinta. Eu tô muito ansiosa. Eu não tenho como explicar pra vocês, assim, a minha ansiedade para ver o resultado. Sério, mas eu já tô, tipo, vendo o meu rosto, assim, mais diferente, sabe? Enfim, vou esperar os minutos e... Logo, logo eu apareço aqui pra vocês. Música... Gente do céu, olha o meu cabelo. Eu fico impressionada com a minha coragem, entendeu? Olha isso. Mas eu amei demais, vocês não têm noção. Eu tô me achando super diferente, mas, ao mesmo tempo, eu tô me achando muito bonita, vocês não têm noção. Tipo, muito bonita mesmo, ao extremo. O que que vocês acharam? Gente, amei demais, sério. Por que que eu não fiz isso antes? Meu cabelo está muito mais hidratado. Tá com um brilho surreal. Olha isso, sério. Olhem o brilho. Parece que tá bem mais cheio. Gente, o cabelo saudável, assim, é outra coisa, entendeu? Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas o importante é o quê? Que eu gostei, e eu gostei, assim, muito, muito mesmo. Tinha esquecido como que era ter o cabelo escuro. Mas antes eu não tinha o cabelo, tipo, preto. Eu tinha o cabelo castanho. Então, ainda assim, é muito diferente. Mas, eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Como eu sei que vocês vão me perguntar a cor, esse tipo de coisa, já vou mostrar pra vocês essa daqui da Garnier. Garnier, olha, a cor é 2.0. Aqui do ladinho, diamante negro. Ou negro diamante, enfim. Enfim, eu já quis logo partir pro preto, entendeu? Porque eu sou, tipo, eu sou aqui, assim, eu sou 8 ou 80. Ou faz ou não faz, já que era pra fazer, resolvi. Tem algumas partes ainda, tipo, aqui atrás, sabe, que tá um pouquinho clara. Mas, conforme o tempo vai passando, o preto já vai ajudar bastante. Assim, eu não tenho que ficar retocando o tempo todo. Tô muito feliz. E espero muito mesmo que vocês se acostumem rápido. E se não acostumar também, vai ter que acostumar, entendeu? É isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, que é muito importante. E um beijo e até a próxima.